A CIDADE NO BRASIL Você, por educação, tem que continuar trabalhando como se nada tivesse acontecendo E a cachorra desse jeito, ai que bonitinho Ela é irmã dele Jogar longe o bicho, mas não pode, jamais entender isso Bom, essa aqui é a Nina, minha mãe Ela vai fazer uma aula hoje Porque ela começou a fazer caminhada e está gostando da caminhada Está sentindo super alegria fazendo caminhada Então ela decidiu que vai fazer ginástica hoje Para dar continuidade no que ela não fez hoje Porque hoje eu fiquei com preguiça de caminhar Então, ai a gente faz outra coisa para não parar Mas não significa que não vai ser leve, tá? Não, se conversar eu não vou fazer Vai sim, senhora Não vou Agora a gente está trabalhando Eu também estou cantando Olha, você que é um cachorro? É, espera aí Vou pôr uma música para ela começar o aquecimento Aí, ó, gente Falando sério mesmo Sofá da casa de vocês Quero mandar um beijo para os nossos alunos Que tem uma faixa etária um pouco considerável Se falar considerável que eu não vou fazer a aula Não, considerável é assim Pessoas que estão em cima de 55 Ah, mas está ótimo Aí está Minha mãe faz 35 anos Eu tenho 44 Ela tem risco Está dicendo? Até hoje eles poderão falar isso Está dicendo? Bom, então hoje nós vamos fazer uma aula Para mexer no corpo inteiro Que dura 30 minutos Tá? Para pessoas Eu nem começo a aula Eu já estava lá Mas quando eu ouvi a música Por favor, me deixa trabalhar na minha vida Jesus Cristo Pronto, espera Fica aqui Pôr uma musiquinha A mesma de sempre, quase, né? Não Aqui Isso Calma Não, senhora Espera 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 Não, senhora O que é isso? Educação Fica quietinha Quietinha Estima o braço assim lá em cima Aí mantém bem esticadinho Respira bem fundo Não cruza a perna não Põe as duas pernas Aí, gente, é o seguinte Aí vai até lá embaixo Mas você não tá É, é lá embaixo Se eu quiser A perna não Ele vai ter meia Pela embaixo Aí, tá bom Aí Ele veio Por um pé, ó Né? Um apoio que Fique um pouco acima Tá que nem o meu Tá assim Aqui, ó Ah Esse É, tipo, um barco É que eu sou Tá bom pra me bater Vai lá embaixo Fica aqui Pela cabeça Isso Fica mais Caramba Tem que ir Joga pro lado Assim, ó Isso Essa é a outra mão Vai lá na frente Isso Respira fundo Olha lá na mão Nessa mão aqui Aí Troca de lado Estica Segura lá Um pouquinho Olha lá na mão Fica aí em cima Eu saio Porque eu sou O professor Aí volta Puxa a cabeça Não Com essa mão Não Essa mão Deixa Deixa Esse braço Mais baixo Segura Assim Aí vai Lutar Todo esse lado Seu cachorro Se de uma São pode ficar Comendo Um patrão Higiênico Na sua casa Se ele tiver Pra comer Troca de lado Mãe A cabeça Isso Deixa pra esse lado Aí Puxa a cabeça Não Não Vou resgatar Puxa Vem Cuidado Vai Puxa Embaixo Assim Aí a gente Deixa Pra te alandrar Aqui atrás E junta os dois Todo Deus Assim Agora Põe a mão Lá na frente Assim E olha Lá pra trás Respeita Fica um pouquinho Assolta Vai Olha Lá pra trás Só o que vem Estica a mão A perna Pega Com a outra mão Lá Com a outra mão Isso Essa mão Você Estica Não Calma Não 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 Precisa Gritar Vai Lá Tem que Enquanto Aí, mantém ele em cima do seu. Segura. Aí. Muito bom. Agora estica o pé assim lá na frente. E desce aqui pra frente. Isso. Fica aqui embaixo. Puxa a pontinha do pé. Isso tudo é pra fazer um alongamento, tá? Não dá pra lá não. Não dá pra lá não. Aí, volta. Senta bem na pontinha assim. Mas o pé é apoiado aqui. Olha a cachorra embaixo da tela. A tela já tava aí. O cachorro me cuida, gente. Isso. Põe uma mão aqui. Isso. Cruzada. E a outra mão lá em cima. Assim. Isso mesmo. Assim. Ah! O homem começou. Vai, amor. Amaiou muito. Só mais um pouquinho. Vamos. Vocês estão vendo que ela vai fazer hidroginástica. Imagina que o professor vai passar. Vai. Estica. Ai, meu Deus. Aí. Troca de lado. Aí. Isso. Põe essa mão pra cá. Assim. Ai, meu Deus. Vai lá aqui embaixo. Aí. Assim. Meu Deus. Ai, chega. 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 Pronto. Muito bem. Olha. Segura a mãozinha assim. Estica lá em cima. E volta. Estica lá em cima. E volta. Respira. E assobra. Só que a gente vai acelerar. Vai. 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 Segue esse ritmo. Fica só. Vai. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Vai mais um pouquinho. Dois. Já fez. Não. Vamos. Não acabou. Dez. 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 Trinta e dois. Se não, você para e não começa a ir fazer exercício. Vai de novo. Joga pra frente agora. Um. Dois. Assim. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Mais. Um. Dois. Três. Tem que fazer até cansar. Já estou. Não. Só mais dez. Vai. Não. Dois. Chega. Três. Só mais dez. Quatro. Cinco. É igual a caminhada. Não pode correr. Vai expirar. Vai expirar. Respira. Assolta. Respira. Se a gente tem que ativar, o metabolismo tem que acelerar. Faz assim. Roda. Na frente. Agora roda pra trás. Isso. Igual pra gente. Isso. Valeu. Agora foi lá em cima. Roda lá em cima. Isso. Lá em cima. Você nasceu lá. Cima da cabeça. Vai. Roda. Muda com o som. Vai. Olha isso. Está certinho. Agora vai rodando pra trás. Quando foi? Vamos. Deixa eu passar. Vai. Roda pra trás. Força. 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 Deixa eu ver. Vamos. 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 Fecha bem a terra. Assim. Põe o braço aqui embaixo. Não vem mais pra cá. Assim só vai. Puxa. 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 Isso. Foi. Sete. Oito. Vai. Não. Quando eu parar, você para. Não. Quando tu parar, tu não vai pra lá. É sim. É claro que eu vou. Tem uma hora que eu vou parar. Tá bom. Mais um pouquinho. Puxa também. Lama pra trás. Vai. Força. Força. Fica aqui. Então aí. Tá bom. Respira. Estupido que se fosse o creme de Andola. Que tempo que eu ia brincando com isso. Pode. Brinco do mesmo tempo. Olha. Agora sim. Vai por a mão aqui. Assoprar lá. Subir lá. Vai. Vai. Rápido. Vai. 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 Eu não posso mexer a mão. Vai. Vamos, mãe. Vamos. Vai. Vai. Só mais um pouquinho. Vai. Só falta. Vai. Um. Dois. Três. Quatro. Só falta mais. Três. Dois. Um. Aí. Tá bom. Relaxa. Assopra. De novo. Assopra. Muito bem. Vai lá. atrás. Encosta bem. Isso. Essa perna vai puxar lá assim. Tá? Mas põe a mão assim. Vai. Dois. Três. Isso. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Mais um oito. Um. Dois. Só. Tira a força daí. Vai. Isso. Sete. Tá bom. Descansa. Respira. Assopra. Assopra. De novo. Não. Ainda não. Respira. Assopra. Mais uma. Respira. Assopra. E de novo. Assopra. Vai. Puxa. Um. Dois. Sua perna. Sua perna. Sua perna. Três. Quatro. Vai. Seis. Sete. Oito. Manda lá em cima. Vai. Para. Cachorra. Tá? Sua perna. Sua perna. Não. Sua perna. Sua perna. Sua perna. Não acabou ainda. Respira. Tch. Para de morder. Que isso? Tá bom. Tinha que dar uma ideia? Ó. Balança. Só as pernas. Tinha que ficar solto. Fica durinho, ó. Vai. Só balança. Vai. Mexe. Mais rápido. Vai. Eu não sei o que eu vou fazer. Vai. Força. Força. Vai. Não morde. Continua. Isso. Olha. Tá bom. Tá bom. Olha. Coisa vai. Tá bom. Essa aqui. Passa. Passa. Passa ali a boca. Assopra. Respira. Assopra. De novo. Assopra. Ó. Não cê. Na ponta de novo. Não mora. Não tá nem no meio da tua alma, tá? Tá ficando. Estica assim, ó. Isso. Vou tirar isso. Vai. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Mais. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Tá bom. Oito. Aí. Balança. Seu pé, ó. Isso. Três. Para. Para com isso. Para com isso. Vai. A outra. Tem que ficar retinho. Vai. Chuta. Um. Dois. Na outra perna. Na outra. Isso. 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 Vai. 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 Força. Vai. Vai. Tem que se sentir doendo a coxa, tá? Vai. Vai. Já tá doendo? Tá bom. Agora põe a mão assim, olha. Tipo, eu tô pensando. Vou pôr até lá na frente. Assim. Não, mais pra trás. Um pouquinho aí. Só sobe assim. Isso. Isso. Sobe. Isso. Sobe. Mais um pouquinho. Isso. Tem que apoiar o cotovelo aqui em cima. Isso. Soltar o peso no tronco. Isso daqui é pra quando você tá com muito peso e não pode fazer por causa do seu excesso de peso, você usa essa técnica aqui, olha. Vai sentir a ponturrilha do mesmo jeito. Vamos? Isso. Vai. 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 Tava só a gente ficando. Ae, tá bom. Parou. Respira. Ae, tá bom. Respira. 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 A solta. Muito bem, olha. Põe a mãozinha aqui. Senta mais na ponta. Tô caindo. Aí, não vai. Olha, fecha. Caiu no chão. Isso. Vai. Vai. Tira o pezinho do chão. Isso. Isso. Vai. Isso. Assim. Isso. Você pega a balinha e a coxa. Agora, inclina pra frente. E mexe. Vai. É difícil fazer isso, tá? Vai. Já tem a caminhada pra quem não pode andar. Então, eu queria essa caminhadinha. Aí. Só mais um pouquinho. Isso. Aí. Tá bom. Respira assim, ó. A solta, desce. De novo. Respira. A solta. Mais uma. Vai. A solta. 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 Gente, faz assim. Vai cruzar, sim. Bem, vai jogar pra lá. Isso. Vai. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Força. Um. Vai pegar a parte interna da coxa. Vai. 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 Parou. Tá bom. Respira. A solta. De novo. A solta. Vai. Mais uma. Muito bem. Vai cruzar de novo. A outra. Joga pra lá. Da cara da luz. Cinco. Três. Quatro. Vai. Cinco. Seis. Chuta com o posto. Força. Não vai. Chuta a conta do cachorro de crédito. Não vai. Eu chuto. Eu tenho tempo. Força. Vai. Mas só volta mais quatro. Não. É só mais quatro. Tá. Acabou. Vai ficar com o músculo todo. Vai. É um. Coisado. Olha aí como a gente faz com a criança. Tô bom. Eu sei que eu tava passando mal. O que que ela quer dizer? Eu tô com a minha chave. 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 A minha chave. Farinha de açúcar. Ela me dá. Olha. Ah. Eu não acho que não. É um. O chave. Eu tô com a minha chave. Eu tô com a minha chave. Ó. Vai virar de lado. Vai formar uma mão aqui e outra aqui. Vai fazer assim. Tá? A perna vai subir. Isso. Dois. Trez. Tira. Quatro. Sobra. Respira. Sobra. Respira. Sobra. Respira. Força. Sobra. Vamos. Sobra e respira. Respira. Aí. Vira pro outro lado. Vai. Eu quero que ele deita. Deita. Não. Vira pro outro lado. Vai. Aí é dormir mais. É. Vai. Segura aqui. Uma mão atrás. Outra na frente. Estica a ponta do pelar. Vai. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Vai. Um. Dois. Força, mãe. Força. Só mais dois. Um. Dois. Um. Um e dois. Mãozinha lá de novo. Retinho. Respira. Assopra. Segura na frente. Assim, ó. Balança. Isso. Vai. Olha pra cima. Bem lá pra cima. Vai encher bem a musculatura do mundo. Tá? Ó. Mantém aqui. Puxa. Um. O outro. Um. O outro. Não anda. Vai e volta. Vai e volta. Isso. Isso. Vai. 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 Vou fazer um dela que dá também, ó. Puxa. Puxa. Já que ela quer fazer esse, vamos ver esse que é mais difícil. Vai. Vira. Deixa o tronco virar. Olha o meu tronco. Isso. Manda lá pra frente. Não manda cruzado. Pra frente. Pra frente. Isso. É o cotovelo que puxa pra trás, ó. Aí. Respira. Calma. Deixa eu ver, ó. Eu disse meia hora. Falta só mais doze minutos. Respira. Assopra. Respira. Assopra. Deita. Só esse braço do lado direito, ó. Manda lá pra cima. Isso. Olha pro chão. Isso. Sete. Oito. Vai. Um. Dois. Mãozinha fechada. Quatro. Desculpa. Seis. Não, mais o oito. Vai. Oito. Dois. Só mais oito. Quatro. Cinco. Seis. Aí. Tá bom. Subiu. Ainda não. Espera. Respira. Olha o que é suado. Eu tenho. Respira. Assopra. Gente, essa aula não é só pra quem tem setenta, oitenta. Essa é pra quem tem problema de mobilidade. Eu tenho alunos aí no canal que tem quarenta anos de idade e que tá com cento e dez quilos. É isso que é pra fazer. Não é pra sair correndo misteira. Não é pra sair fazendo caminhada intensa. Não. Nem ela queria que fizesse caminhada. Mas ela é teimosa. Aí dói o joelho. Vai. Troca. Primeiro pé. Eu queria fazer a gente não me dá aula. Vai. Esse braço. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Força. Desce mais. Desce mais. Desce mais o tronco. Aí. Vai. Dois. Só mais um oito. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Quase eu tenho. Já tá na casa. Pá. Eu estava fazendo. Ó. Inspira. Não tem que fazer. Não tem que fazer. Não tem que fazer. Sobra. Ó. Essa mão aqui. Vai em volta. Vai lá. Só que é o seguinte. Olha como é que tá a minha mão. Empurra. Essa posição da mão aqui ó. Muda todo o exercício. Se eu fizer assim. Pega uma coisa. Se eu fizer assim. Pega outra. Então tem que ficar grata. Eu quero que pegue isso aqui. Vai pulsar. Empurra. Empurra assim. Baixe. Empurra. Grava pra fora. Assim. Pega uma vez. Vai. 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 Empurra. Vai. Vai. Tá bom. Tá acabando. Três. Sete. Tá ótimo agora. Quem sabe é o professor. Eu que sei. Graças a Deus eu posso mandar pelo menos nessa hora em você. Vai. Vira. Vira assim. Aqui. Empurra pra cima. Foi. Um. Dois. Três. É o contrário. Não é o contrário. A gente fica aqui. Empurra. 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 Olha pra lá. Pra cima do ombro. Mais um olho. Vai. Vai lá. Vai lá. Isso. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Deu. Muito bem. Deu. Tá do outro. Tá bom. Tá do outro. Tá do outro. Tá do outro. Assopra. Ó. Vai fazer um tchauzinho. Tá. Estica bem o braço. Vai. Rápido. 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 Isso. Deixa a mão bem aberta. Vai. Estica o braço. Parou. Só fecha assim. Mantenha assim. Estica o braço. Não pode dobrar. Já tá chegando no alongamento. Manda lá pra cima. Volta pra baixo. Aí. Tá bom. Relaxa. Respira. Assopra. Respira. Deu calor, né? Solta de novo. Estica a perna lá na frente. Vai fazer um movimento grande. Fecha bem a frente. Vai assoprar. Solta e voltar. Mas volta até em cima, ó. Se eu tô vendo o braço, eu tô vendo a coluna. Vai. Solta. Respira. Solta. Respira. Vai. Solta. Vai. Solta. Tá ótimo. Tá acabando. Tá acabando. Desce. Tira. Desce. Vamos. Prontinho. Vem. Estica lá na frente. Tá acabando. Vai. Nunca dou aula desse jeito pra um cliente. Seu cliente não faz uma discussão. Aí volta. Tá bom. Vamos alongar. Pode chegar. Não. Não mais. Vai no seu leitor. Vai ser o leitor. Não. Não é que tem que ir lá. Vai nem colocar. Eu vou fazer o alongamento. Eu não vou fazer o alongamento. Eu não ganhei um real. Mas você ganhou o seu almoço. Tem feito. Foi maravilhoso. Namastê da música. Isso é isso. Eu vou te alongar. E aí, gente. É assim. Cada um alonga o seu... Do seu amigo. Do seu amigo. Se você estiver com raiva do seu amigo. Você pode alongar ele. Encosta bem aí. Pra cá. A gente vai lá. A gente vai lá. A gente vai lá. Tá tranquilo isso. É assim. Ah, o contrário. O contrário. Assim. E ó. Também tem a montanha inteira. Aqui. Eu acho que dá pra vocês. Esse é bom. Mas vai piorar. Tá? O coelho. É só virar o dedo. Então você engancha a mão. Acabra. E vira o dedo. Traz a câmera mais pra cá. Por favor. Sem balançar. Perfeito. Seus caritões. Vem. 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 Pode vir. Eu vou abaixar pra mostrar. O que ele pega aqui. Ó. Pena aqui. Tá lindo. Olha. Tá lindo. Olha de lado. Como é que eu fiz. Ó. Eu empurrei. Enganchei. E virei. Dói muito, gente. Mas esse é o alongamento que eu queria mostrar. Pra essa parte aqui do pé. Quem tem esporão. Minha mãe não tem. Porque ela tem um alongamento bom na perna. Então dá pra... Mas é isso que você tem que fazer no seu paizinho. Ou na sua mãezinha. Quando você tiver... Você tem alongamento da sua mãezinha. Por favor. Quando você tiver bravo... Não é isso que dá uma alongada. Calma que tá acabando. Meu Jesus. Olha o meu cabelo como tá. Mais uma vez. Queira. Ó. Tá vendo? Ela já nem gritou tanto. Você entendeu? Não. Aí. Aí olha no outro pé. Esticou. Tá aqui o pé da cliente. Graças a Deus o pé da cliente tá ali inteiro. Certo. Ó. Empurra. Primeiro põe a mão. Essa parte da mão de vocês, ó. Nessa parte do pé da pessoa. Porque você vai empurrar um conjunto. Aí vai alongar aqui embaixo. Tá? Aí vocês vão enganchar o dedo. Vocês vão enganchar o dedo exatamente no... Na virada. E empurrar. Aí. Vocês perceberam que tem um pé melhor que o outro. Sempre é. Não gritou a cliente, não xingou. Aí. Muito bem. Vamos aqui. A continuidade do alongamento, tá? É isso aqui. Aí volta. Não. BF é essa. Sobe só essa. Aí. Foi isso. Porque a perda dela não dói. A perda dela não dói. Eu tenho alongamento. Ela fazia ginástica olímpica. E não parou. Ela era baliza. Tá ótimo. Calma. A perda dela não dói. Essa é a perda. Então. Vai no outro. O outro? Isso. Peraí aqui. Ó. Empurra pelo calcanhar. Bota a pessoa sentada e empurra. Mentira. Vai. Quando você sentir que endureceu, você empurra só mais um pouquinho. Aí. Será que ele ia puxar os dedos? Não. Calma. Eu não tenho condições. Fazer um trabalho desse. O certo e dar o cantor dele. Se vai o cliente. E o pai. Ou sei lá. O marido da pessoa fica escutando. Eu vou apanhar. Senta direito. Pelo amor de Deus. Estica aqui. Respira. Vem fundo. E assopra. Mantenha aí. Respira. E assopra. Respira. E assopra. Desce pro lado. Assim. Aí. Volta. Esse alongamento é muito... É só esse mesmo. Tá, gente? Aí. Volta. Muito bem. Só mexe com as pessoas. Esse é o tipo de alongamento pra alongar a calcite do Black Blue plantar. E pra relaxar as tensões do dedo ciático. Tá? Troca de lado. Mas é o que eu disse. A minha mãe tem uma flexibilidade boa. Aí. Muito bem. Inspirou. Assoprou. Só o braço. De novo. Assoprou. E mais uma. Assoprou. Rejuntou. A mão lá em cima. Namastê. Namastê. Ai, ai. Pois ela tem uma flexibilidade boa. Por isso que a perna dela sobe bem. Então, se você tem um idoso, tem uma pessoa que tá com uma mobilidade ruim em casa. Dá pra fazer essa aula. Vou fazer várias dessas. Não existe um dia certo pra colocar. É o dia que ela decide. Tá? Mas eu espero que ela decida mais vezes. Vou decidir sim. Porque eu gostei da aula. Vou ler um pouco menos. Porque eu tenho caminhado um pouquinho. Que eu tô mais fácil de fazer a aula. Tá bom? É só me ligar. Um beijo pra minha filha. E o mesmo que já achou. Tá lindo. Olha. Gente, ela nem pulga a tensa. Eu acho ela mentirosa. Ela gosta de remédio. Fiz tudo. Ela tá com essa coisa. Foi no escuro aí. Gente, ó. Pra o seu pai, sua mãe, seu avô, sua avózinha. E mesmo que não seja tão idoso. Pode fazer. Você já deita no seu pai e fica ali. Tá? Beijo, gente. Obrigado. Obrigado.